o atletismo é individual esse é coletivo vamos ver se vai juntar o atletismo é uma modalidade individual ou coletivo é coletivo é coletivo é coletivo por que o porquê pronto vou conseguir explicar não não posso explicar porque estou muito tão muito nervoso que o atletismo o atletismo o atletismo é uma modalidade mais forte é mesmo é mais forte do que na corrida exato você só sai o último porque você não sabe explicar não eu nunca saí o último não hoje saísse em que hoje eu saí sétimo o atletismo é uma modalidade individual ou coletivo individual porquê porque é só faz o vídeo só esforço como as a faz constante seu esforço o que é seu esforço aqui tem uma barriguda esse é do salto né esse é do salto e altura né do cemétrico agora em vez de correr aqui no campeonato correu no bico olha a barriga o que é o caldo meu tem um caldo é complemento de que é Sua letra ainda a palavra caldo? C traço A traço L traço D traço O Caldo! I, I, azar! No caldo leva traço Não leva traço Sua letra ainda a palavra caldo? Caldo! Sua letra? Eu caldo, tu calda, eles calda Sua letra ainda a palavra caldo? C, A, L, D, O Eu caldo, tu calda, eles calda Escuta, escuta, escuta C, A, L, C, 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 D, O Sim, senhor, deu caldo Muito obrigado, meu irmão Calçado, tá errado, tá sério Tá errado, meu O que é um caldo pra ti? Sério, não se escondemos atrás do bonito, é? Mano, tá cansado, eu fiz. O que é um caldo? Explica aí pro pessoal o que é um caldo. É pá, acho que o caldo é convivência, é um ambiente... Não é um molho. É pá, não sei explicar, porque nem tomo caldo. Ano passado teve alguém que tentou interpretar tua música. Por acaso tinha um corpo tipo Memoteu. Que som de quando... Por acaso não tinha. Que som de quando morde, costa, que som de quando morde. Que som de quando morde, costa, costa, que som de quando morde. Que som de quando morde, costa, costa. Era mais preciso que o teu. Tá fugiu o corpo do milho do porquê. Não, é verdade. Esse ano tu foste marcada pelos decotes. O que é que se passou? Tudo que quiser me perguntar é pergunta ao meu irmão de meu nascimento. Não, a boca é tua. Não quero, mas o coração também... Ele não tem decotes. O próximo ano vai ver o que é, afinal. Esse ano, o copo. Próximo ano. Não sei. Mas qual foi a ideia do copo? Quem deu a ideia do copo? Não, surge no momento. Essa música tá muito estafada, batida aqui. Quanto a vestida da rapper, tipo, com a roupa aí do Miguel Neto. Não, não, não dá, não dá, não dá. Com o chapéu assim. Não dá, não dá. O Miguel Neto já é mais velho e está um bocado atrasado. Quer dizer, ou o... Eu acho que o... Aquelas roupas... Aquelas roupas que ele usa já não são para idade dele. Mas a vez que ele põe um chapéu aqui, não sei o que, tipo americano, não sei o que, já não dá, já não funciona. Não é? Pois. Ele tem que estar num outro nível. Cante aí no nacional. Não, não consigo assim ver. Meu avô está mal. Hã? Meu avô está mal, eu não consigo. Ok. Então, mas o teu amigo sabe cantar. O teu avô não está bom, mas esse está, né? Teu avô está bom. Não. Olha o meu convidado, está se matando e ria aí de lado. O teu avô está bom? O meu avô não está bom, está mal. Mas pode cantar aí no nacional? Não, no nacional, não. Como é que se chama o aeroporto do Namíbia? Não, não sabemos, não conheço. Yuri. Yuri quem? Yuri Gagari. É? Yuri Gagari. Yuri Gagari é tua família para se enxergar no nome do outro assim? Não, não, não. Não é aqui do Namíbia? Dos Mokubai. Como é que? Como é que? Ei, ué. Ei, ué. Mas você dança quando tem barata no cubico? Não, não tem barata. Não, não tem barata para tirar poeira quando o pai... Como é que? Me ensina, me ensina, como é que? O meu avô está muito mal, você já aí começa a fazer limpeza, dale. Toma. Tá vendo, né? Ok. Eu gostava de que o Renato desse um toque, um toque aqui, de cu duro. Vou ensinar um toque só rapidinho. Eu acho que o Renato já está na idade dosenta, não é? Quarenta, cinquenta, sessenta. Eu estou no ano dos mil. Não, porque tem uma frase que diz, quando se chega no isenta, o trabalho não dá prazer e o prazer começa a dar muito trabalho. Não, não, ainda não chega a dar isso, não, rapaz. O que é isso? Não vem com essa, não. Olha, é uma piada brasileira que eu gosto muito. Sabe para que serve uma arma de dois canos? Não, você que fala aí. Para matar dupla sertaneja. Ele está se metendo, hein? Encrenca. Vamos desafiar um bocadinho aí? Um bocadinho só uma dança, nós dois, um bocadinho de desafio aí. Pero, uma batalha? É uma batalha rápida, vamos lá. Estou de volta no mic com bloody power, achando que eu já larguei a bola. De regresso neste game com os outros desses na minha sacola. Com versos tipo um guimbangola, pra fora um papo do bão se escala. Rabagai na sandbite, we cannot leave, carambola. Rabagai morre, mas ressuscita. Desta vez mais suculenta do que a crista do Josepita. Eu era um exterminador, mas nem conheço, levei basula. Gostei de um vencedor, que nem o Ayrton, adoro panzula. Angola toda extrema em céu, a terceira gala da Zitienda. A dança típica da banda. Painei o som do Tchopoli, a dama do Gleia, o som em macumba. Tardo ou cedo eu já sabia que aparecia o que tem gocunga. Como sabem, ele é o chato. Viva todo o que tem em torno, a invenção do mambo de um gato. Só do carimbo apareceu com a criação da dança do pato. Sou o mesmo que apareci com a criação da dança do pato. Baixa, baixa, todo mundo baixa. Baixa, todo mundo baixa. Baixa, todo mundo baixa. Coisa tocou, tocou, mana-mana tocou. Tocou, mana-mana tocou, tocou, mana-mana tocou. Agora, subi, 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 subi. Vem, 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 cusai. Queira-te p transgala. A dança do pato. A dança do pato. Tchau, tchau